Hoje a gente vai falar de ativação da musculatura intrínseca da mão para pessoas que tiveram AVC. Então, fique aí que pode te ajudar. Mas antes, não perca a oportunidade que você está tendo para se inscrever na aula sobre espacidade que eu fiz exclusivo para pacientes, para pessoas que tiveram AVC. Então, muita gente pediu. Eu estou abrindo novamente as inscrições. Mas, corre lá, Ludton e Fiz no Instagram, acessa lá o link da minha bio, que as inscrições, novamente, é por tempo limitado. Então, para você que tem espacidade, quer saber o que é, como trata, o que pode influenciar de forma positiva ou não essa espacidade, corre lá. Não perca essa oportunidade, porque, novamente, é por tempo limitado as inscrições. Então, volta lá para o vídeo agora. Um abraço e até a próxima. Meu nome é Ludmila Tônia, eu sou fisioterapeuta e atuo na recuperação de pessoas pós-AVC já há mais de 18 anos. E tem algumas pessoas que tentem já o movimento de fechar e abrir os dedos e precisam fortalecer. A gente já tem essa ativação e precisam trabalhar essa ativação. Como trabalhar isso? Então, antes de eu falar, eu tenho um canal que chama Falando de ABC para você. Fica lá no YouTube, é bastante importante que você se inscreva, é bastante importante que você curta os vídeos, que você compartilhe os vídeos aqui no meu perfil no Instagram, se você tiver meu perfil, e acompanha aí todo o conteúdo. Então, uma forma simples de a gente ativar essa musculatura intrínseca, que a gente geralmente faz muitas vezes no nosso dia, que não depende de nenhum aparelho, nem nada, é contar nos dedos. Então, isso trabalha bastante a flexão, a oponência, né? Que é o movimento da oponência do polegar. Então, eu vou sempre, ó, tentar fazer esse movimento. Um, dois, três, quatro, fechou, abriu. Um, dois, três, quatro, fechou, abriu. Um, dois, três, quatro, fechou, abriu. Posso fazer o contrário, começando com o dedo indicador. Polegar no indicador, médio, anelar, mínimo. Indicador, médio, anelar, mínimo. Lembra de você levar os dois dedos, tanto o polegar, quanto os dedos que os outros dedos da mão. Não fica com o polegar fixo, ó, e leve só os outros dedos. Pode até fazer isso, mas é uma outra forma de exercício, tá? Então, você pode fazer isso dez vezes começando no mínimo, dez vezes começando no indicador. E é uma forma de você estar sempre trabalhando. Lembra só de não ficar assim, ó, sempre fechado. Fecha, abri, fecha, abri, fecha, abri, fecha, abri. Tem que flexionar e estender. É sempre importante dobrar e esticar. Então, esse é um exercício simples, mas que pode ajudar aí o seu lado incometido a ganhar mais força, né? A ativar essa musculatura aí, quando você está precisando ganhar força, essa musculatura intensa que é da mão. Então, espero que tenha te ajudado. Se você ajudou, compartilhe, curta aí com outras pessoas. Siga lá no Instagram, se inscreva no canal, porque eu estou sempre aqui falando, eu desejo pra você. Um grande abraço e até a próxima.